E aí 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 só tudo aqui ó, deixa eu ver se eu machucanto, isso aqui, canta aí covarde, só o Trigão, não quer cantar? já só tudo isso é o Trigão viu, hoje é dia 20 do 4 de 2023, Galo Trigão, você campeão aí mas quando sai graças a Deus faz o serviço aí bateu ficou, vai alô aí para Junidamaísa, que botou essa peça na minha mão, vai alô para Neném, vai alô para o Bombado, vai alô para Valmir, vai alô aí para Rocine, Rocione, vai alô aí para Aurino, Frau Sabiá, Frava do Gás, vai alô para Aldo, vai alô para meu amigo novinho vai alô para Marco, deixa um câmera aí também, o homem dos dois anos topado e toda a galera aí, vai alô também para Bruno acaba topado vai alô aí para os grupos aí fanáticos por passa vai alô também para Adriano aí de Itapira, né também acaba topado, vai alô também para um amigo também mistinha vai alô para gradual do Rodrigo aí, vai alô para Anderson Gilmar, Omar vai alô para o Cabo Topado aí, para Renata aí que era dono da Tatafera Berro Grosso aí vai alô para o meu amigo Joab, dono do Sonic, Galo Ferro e é isso aí, tem toda a galera aí, viu isso é o Galo Trigão mais um que bate, mais um que fica aí, hoje é dia 4 hoje é 20 do 4 de 2023, tá valendo aí, é só o Tigrão aí, né agora dá nos campinhos aí joga aí, meu Deus, por essa oportunidade aí e aí e aí e aí e aí